Eu espero que esse estudo vai ser muito relevante para a sua vida, tá bom? Vamos começar, o primeiro passo é o alfabeto, muito simples. Ah, alguém me perguntou, puxa, mas uma coisa... Vem aqui comigo, alguém me perguntou, uma coisa tão complicada de fazer, como é que eu vou acessar o original? Você vai ver através do programa de computador, ou mesmo se você quiser comprar o texto, eu vou indicar para você, vai ser simples. Se tiver o computador num clique só, você já tem acesso a palavra original. Quando eu estudei, eu precisava de mais ou menos umas duas horas para chegar a essa conclusão, espalhando livros, pega um, vai para outro, vai para outro. Hoje é um clique, inclusive quem sabe a gente faça aqui uma oferta para o irmão que fez esse programa. Ele é grego, e nós lá do seminário mandamos uma oferta para ele, pelo PayPal, e ele ficou muito feliz. Agradeceu muito o grego morando na Grécia, qualquer 100 dólares é uma festa, né? Ele ficou muito feliz. Quem sabe a gente consiga também fazer uma oferta. Eu ia passar a primeira parte, o início do filme do casamento grego, você assistiu o casamento grego? Tem o pai da moça lá que tudo, toda a palavra vem do grego, você lembra dele? Ah, se essa palavra vem do grego, vem do grego. Eu ia passar, mas ela não está conseguindo, não sei porquê. Mas, até vai as menininhas atrás do carro, e a menina, eu vou pegar, e a palavra kimono, vem do grego? Kimono, 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 ah, mas é claro que vem do grego. Vem da palavra kimona, que significa inverno. No inverno você põe o quê? Um roupão, um roupão, é kimono, kimono no grego. Mas, existem palavras mais perto da gente que vem do grego do que você possa imaginar. Quem já comeu esse chocolate maravilhoso? Se você quiser trazer para o seu professor, é claro que conseguirá uma nota extra. Galáctia, já comeu galáctia? Galáctia que vem do grego. Você sabe o que significa? Galáctia que vem do grego. É grego. Pode se retirar. Mais alguém? Brincadeira. Vem da palavra galá, que é leite. Existe uma outra palavra em língua portuguesa que tem esse prefixo galáctia. Galáctia. Galáctia vem do grego. Galáctia vem do grego, cabra, leite. É que hoje a gente não consegue mais ver, mas no passado, se olhava para cima e parecia que alguém tinha derramado leite no céu, né? Naquela escuridão. Galáctia vem também do grego. Tem outras palavras de origem grego. Olha lá. Bíblios. Bíblios. Vem do grego. Não só bíblia, mas biblioteca, bibliotecário. Paláctia. Paláctia do grego. Olha a outra. Bíblios. Vida. Que tipo de vida é essa? Porque no grego tem pelo menos quatro tipos de vida diferentes. Bíblios. Você já fala grego e nem sabe. E essa aí? Cine. Cinesis. Movimento. Ele já não foi no cine. Pronto. É grego isso. Alguma coisa em movimento. E o coreos. Gosta de dançar? Tá. Olha. Coreos. Coreografia. Dança. Movimento também. Mas movimento do corpo. E o cosmos. Mundo. Universo. De onde veio a palavra? Cosmete. Bora ver. Eu ouvi uma vez também, numa ocasião de 1952, um pastor pregando. Porque a palavra cosmético vem de cosmos, mundo. Olha aí para a irmã do seu lado e diga para ela, mundo. Essa unha, viu? Eu estou mostrando a unha nova. A unha dela é mundo. Você sabe qual a parte do corpo que os cães não comeram de Jezabel? O rosto é azul, porque ele estava cheio de maquiagem. É cosmético, irmão. Veja a palavra cósmo. Assim, cosmos no sentido do universo estelar. Então, quando passava o cosmético, brilhava a pele da mulher. Por isso, teve esse nome. Tem nada a ver com o mundo mundano. Como se fosse uma coisa mundana. Ufa, hein? Até o fariseu usava cosmético. Ah, não queria fingir que fez o jejum. Então, pintaram ali. Nossa, que olhos fundos. É o jejum que eu compro. Porém, eu passei cinco horas de oração e jejumando nessa semana. Mas nada, isso foi pouco para mim. Criptomas. E aí? Criptonita é uma matéria escondida. Algo que não se conhece. Por isso, nem o criptonita. Mas a cripta, criptograma. Cripta é o lugar que você põe o corpo. Para lá. Viu quantas palavras você conhece? Que vieram do grego? Agora então, nós vamos começar a nossa viagem. Alfabeto grego. Como começa o alfabeto em português? A. E em grego começa? A. A mesma coisa. A. Alfa. Alfa. A. Olha lá como se escreve. Um A maiúsculo e o outro parece um peixinho. Olha lá. Um peixinho. Alfa. Transliteração. Olha aqui. Transliteração é a passagem da figura grega para a figura na língua portuguesa. Então, eu passo do grego para o português. Isso se chama transliteração. Então, quando eu disser, vamos transliterar a palavra, você vai ler a palavra em grego e colocar o significado, as letras correspondentes. Alfa. 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 E a segunda letra do alfabeto em português? Letra B. E em grego é B. Alfa. 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 Vamos dizer juntos? Alfa. Alfa. Dá para escrever alguma coisa com essas duas letras? Vamos tentar? Olha lá. A sua primeira palavra grega que, na verdade, vem do aramaio. Mas, essa palavrinha ali, olha, a transliteração dela é essa. Então, na transliteração, você lê a palavra. Vamos ler a palavra? Já. Aba. Aba. Que a gente fala de aba. Aba é aquele conjunto musical antigo. Lembra, lembra? Esse aqui é Aba. Aba. Transliteração. Tradução. Papai. Essa é uma tradução aproximada, mas era... Eu não sei como você chamava o seu pai carinhosamente, mas era feio, tílio. Eles me chamavam de tílio. Tílio. É a coisa mais íntima. É Aba. Por isso que o Espírito Santo, dentro de nós, clama, Aba, Pai. Olha que coisa bonita. O Espírito Santo, dentro de nós, nos dá a aproximação mais íntima que alguém pode ter de Deus. Oh, não, não. Coisa linda isso, não é? Eu posso, aí sim, ser recebido e chamar a Deus como uma forma muito carinhosa, pessoal. Alguns gostam de orar assim, papai, 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 papai. Nenhum problema. Vem daí. Alguém pode chamar a Deus, eu estou com o paizão. Tudo certo. Desde que seja, desde que seja aquela forma de intimidade, é isso aí, ó. Agora veja. Gostaria que você olhasse os textos e me dissesse onde está a palavra Aba aí nesse texto. Consegue ver? Alguém consegue vir ali, apontar para mim qual é a palavra, onde está? Vamos lá, três pessoas. Dois, três, já. Venham. Isso, não, só três, só três. Muitas pessoas se levantando para registro. Temos oitocentos alunos aqui, pode vir, querida. Mais duas, mais duas pessoas apontando aqui. Venham. Venham, venham. 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 É a vida. Um ponto na nota final que vem. George Mulherick, né? Aponta lá para mim. Opa. Voltar. Aponta lá para mim, por favor. Onde é que está o Aba? É isso mesmo? E o outro? E o outro? Poxa, vocês não sabiam nada, já sabem Aba. Olha Marcos 14, 36. E dizia, Aba, você não sabe mais nada, mas está aqui, ó. Aba. Pai. Daqui a pouco você vai conseguir ler essa palavra e vai saber que é Pater. Pai. Pater. Em alguns textos, o acento não aparece. Mas a palavra original é essa, Aba. Então, desde agora, você já sabe. Talvez até por isso, alguns leiam Aba. Mas também não tem assunto aqui, né? Tudo o dia é possível. Tudo é possível ao Papai. Que coisa linda. Dizia, João, Jesus tratando Deus nessa intimidade. Para o Senhor querido, o papai, o tio, o paizinho, o paizão, o cara, qualquer coisa. Para ti, nada é impossível. Ou tudo é possível. E o Senhor? Vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente terem medo, temer. Mas receberam o Espírito que os adota como filhos. Por meio do cálculo, a mão. Aba. 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 Alguns estão concordando. E esse daqui? Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho aos seus corações. O qual clama? Aba. Aba. Pai. Nós clamamos, Cristo clama, o Espírito clama. Aba, Pai. Maior intimidade. Coisa bonita, não é? Se você não teve essa intimidade com o seu pai, com Deus você pode ter. Tá? Foi aí. Muito bem. Vamos mais duas coisas. Pois não, querido? O acento vai aparecer na transliteração também. Nesse caso, nesses três textos, a palavra não apareceu acentuada. Isso às vezes acontece. Mas sabendo qual é a palavra, você sabe como pronunciar. Isso não vai mudar. Pois não, querido? Você falou que a caúra, a palavra, a tradução, a palavra é patéria. Patéria. Então a tradução seria papai, patéria. Papai, pai. Meu pai, pai. Exatamente. Pai duas vezes. O pai na intimidade. É como se meu filho me chamasse pai, tio. Ou ti, pai. Não se tem dúvida dessa paternidade. Pois não, querido? O que seria papaizinho? Papaizinho é o abá. Abai é o papaizinho. É só o reforço, entende? Como se ele estivesse falando duas vezes. É, só para indicar esse grau extremo de intimidade. que você tem agora com Deus. Por Cristo e pelo Espírito Santo. Ok? Muito bem. Mais duas letras. Para você poder ir embora. Então nós temos as duas primeiras. Me ajude. Vamos lá. Alfa, beta e as outras duas. Vamos lá. Gama, delta. Isso. Agora veja. As palavras, o nome das palavras já diz como você as pronuncia. Alfa, A. Beta, B. Gama, G. Gama, Gama. Por isso é o G no gato. G, 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 G. Tá bom? Então em grego não existe a pronúncia G. Só G. Como no nordeste. G, G, Gama, G, G. Tá bom? E D de delta. Pronto. Vamos dizer as quatro. Alfa, beta, beta. G, 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 G A, normal, B, de bola, Q, de gato, D, de dado, tá bom? Simples assim, alfabeta, gama, gama. Essa vai ser a sua segunda oração daqui pra frente. Chegou pro aluno do enteiro, alfabeta, gama, gama. Vai ser a nossa saudação particular, tá bom? Vamos mais um pouco, mais quatro, olha só. Então eu vou dizer as quatro e depois vocês falam, tá bom? Olha lá, a primeira é, épsilon, zeta, 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 eta, teta, teta. A beira do peso. Vamos juntos? Épsilon, zeta, eta, teta. Conseguimos desde o início, vamos lá. Alfa, eta, gama, delta, épsilon, zeta, eta, teta. Excelente. Veja só que elas são pronunciadas. Muitos livros aí vão dizer que um é é diferente de outro, nós vamos ter dois es e dois os em grego. mas a pronúncia é a mesma, tá bom? Então, épsilon é o e na palavra especial. E, normal. Épsilon, e. Quando eu for ler, lerei e. Zeta é esse som mesmo, desejo, zeta, zeta. Eta, a palavra é esfera, esfera, e o teta, comumente você vai achar, nas gramáticas, essa pronúncia TH em inglês, como se fosse fin, fin, fin. TH, a língua imposta no dente. Mas isso, para quem estuda gramática, a língua, é muito questionário. Você indo lá para a Grécia, você vai perceber que raras são as pessoas que pronunciam TH, sim, fin, fin. Isso tem mais cara de uma filtragem cultural, porque nós recebemos a gramática via Estados Unidos, do que propriamente da língua. Então, aqui, nós vamos ver o T, normal. Então, TH, TT, tá bom? Não precisa... FEM, FEM, senão vai consumir o irmão da frente. FEM, 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 FEM. Conseguiu, seja os três ministros, vamos lá. ALFA, ETA, GRAM, DELTA, ETS, ETS, ETA, 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 ETA. Isso, esse será o seu mantra. Senta na sua cama, cruza a perna e começa. ALFA, ETA, GRAM. se alguém for para o hospital eu vou visitar nenhuma eles dizem, alguns dizem que épsolo deveria ser a letra é então seria é especial mas não tem isso na língua, não tem os dois tem o mesmo som na verdade o eta seria um som mais longo então em cima eu diria especial e embaixo eu diria esfer só isso mas aqui no nosso curso eu errei tá bom? é a única coisa que uma é escrita diferente da outra, mas a pronúncia é a mesma vamos lá mais um pouco? agora então vê iota capa lambda mi aí é o mi do francês mas como não não vou exigir o seu mi pode ser mi tá bom? se você quiser ser mais erótico mi vamos de novo desde o início olha lá iota capa lambda mi será que a gente consegue desde o início agora? vamos lá alfa eta grama delta verso zeta eta eta iota capa lambda mi se você gosta de difundir o capa ali que é uma marca famosa iota na palavra irmã capa na palavra carvalho é c tá bom? o car é lido como se fosse c lambda e l em laranja e mi em marinho tranquilo aí daqui a pouco nós vamos começar a escrever aí o Milton também Thaís e eu e o Dudu se estiver por aí também nós vamos circular entre vocês e a gente vai escrever os mais um pouco olha só tem o mi esse é o mi xi 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 ômicron e pi tranquilo aí vamos lá mi xi ômicron e pi olha só ele o mi é ele de navio xi é em axioma xi ômicron em cortar e o pi em primo b tranquilo agora desde o início vamos lá alfa eta grama delta hex zeta eta eta iota kappa lambda mi mi xi ômicron i ufa ah não consegui decorar ainda claro você está na primeira aula o que você queria a não ser que ela fosse o tio patinha o tio patinha não é o outro o Gaspar também conhece a professora a professora o guardão pegada você fica com aconselhamento não é muito do jeito indo para o final olha lá esse é o ro sigma tau e y aquele foi y esse é o y tranquilo não é então veja vamos ler juntos para ro sigma tau um silom jóia então veja presta atenção esse r não é como nós comumente fazemos aqui qual é o nome da rua esse é um r gaúcho qual é o nome da rua o rato roeu a ropa da rua a rua tá bom ro eu não consigo você vai tentar em casa vai agarrar de ro você vai ver que vai decorar que é a sua ro em roda caúcho o sigma veja só cisterno tau em tatu e o y é y y y é i na palavra iu i essa é uma das letras que as pessoas mais erram no universo teológico o cara o cara vê o u ele vai ler u curioso não é cura é quírio tá bom i y y y vamos tentar definir isso vai estar ficando um pouquinho mais difícil pode usar cola não tem problema porque quem não cola tá bom deixa pra lá vamos lá gente vai alpha eta drama delta eso zeta eta eta iota kappa lambda mi mi xi ômega pi ro sigma cal y sensacional já tem diversas sugestões de nomes lá nos seus filhos próximo olha lá é fi ri esse sim é na garganta ri ri psi ômega acabou então é fi ri psi ômega vamos lá fi ri psi ômega olha só o fi pode ser comumente é transliterado como PH comumente mas pode ser F também F antigo em farmácia PH ou então F o ri é importante é a palavra hamires ha ri então é harisma não carisma carisma harisma vem do grego graça haris graça tá bom ha ri nem é xi também por favor charisma eu quero ra 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 isso ra mit psi psicologia e ômega e os o também da mesma forma que o e e dois e's um mais longo que o outro aqui dois os ômega e ômega ômega um pouquinho mais comprido falou vamos tentar de novo agora estou animado com vocês repetindo essa floração da semana tá bom vamos lá alfa etra grama delta hexon zeta eta theta iota k a lambda mi mi xi ômega pi ro sigma tau pulsão fi fi psi ômega tranquilo tranquilíssimo vamos fazer uma prática disso agora olha aí na sua página 7 vamos pegar conversão de constantino foi o primeiro imperador chamado cristão de todos os tempos muita gente joga bastante pedra em constantino não importa diz que ele estava numa ocasião à noite para invadir a cidade de Jerusalém não sei se você lembra da história e ele teve uma visão um sonho em que ele via duas letras gregas e a voz vinha e dizia sobre este signo conquistarás ou vencerás foram duas letras gregas que ele viu e eu quero que você identifique quais foram você vai sair daqui também intérprete de sonhos vai começar quais as letras gregas que constantino viu no seu sonho vai lá são essas duas aí olha lá esse é o famoso lábaro essa esse estandarte aí o lábaro lábaro extremado subi esse signo vencerás conseguiu tenta achar aí as letras na turma anterior do gringo os caras ficaram quase uma hora para achar a letra desculpa né falando aqui tinha um tal de João Luiz lá fraquíssimo na brincadeira tá gravando isso na brincadeira achou achou veja lá vê se você achou certo olha lá tá vendo que uma tá dentro da outra quais são o nome das letras ri i ro ri i ro vamos lá ri ro do que isso se trata meus caros que letras são essas acompanhem comigo ó ri ro de um nome você já consegue ler agora olha lá rris tos rris tos rris tos comumente nós falamos rris tos era a abreviação do nome de Jesus o Cristo o Messias foi isso que ele sonhou pode ser que não foi uma revelação do Espírito Santo para ele rris tos pode ler comigo rris tos Cristo legal ou não? olha você interpretando o sonho do sujeito depois de tantos anos rris tos comumente então lemos o cristóseo até para não dar um problema entre rris para rris cristóseo muito bom olha lá a transliteração é essa olha lá ch r i s d o s agora você vai notar que aí aparece um sigma diferente daqui a pouco nós vamos falar sobre isso mas viu você pode encontrar uma palavra assim escrita no rodapé da sua bíblia você nem sabia de onde vinha agora você pode até passar da transliteração para o grego direto cristóseo esse nome é muito significativo é traduzido é o messias é o enviado o prometido por isso Jesus Cristo me ajudem agora a discernir quais são as letras do brasão que vai aparecer embalado pela pela eleição do dom francisco senhor francisco olha lá não era ele ainda mas você consegue ver alfa e ômega excelente agora tem duas letras separando o alfa do ômega você consegue ver quais são o bem acho que é o